Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentado e liga aqui no canal, estamos aqui agora para a Copa CDR, última etapa final do campeonato GP da Austrália, uma etapa dupla, vai ter a Austrália de 50% e depois uma pista surpresa de 25%, a gente não sabe qual vai ser Essa é a minha volta mais rápida do Qualy, o curvão não foi nada boa, já perdi meio décimo ali Perdi mais um pouquinho, na entrada da 3, na saída da 4 ou 5, eu mantive, finalizei o setor 1 piorando um pouco a volta, então não foi tão ideal Na saída aqui dessa curva rápida eu também perdi tempo, então não está sendo uma volta tão boa Mas eu sabia que no último setor, principalmente na primeira curva do setor 3, na verdade na terceira, aquela para a direita Eu tinha muito tempo para tirar, tinha que ir para embaixo, como eu tenho certeza que nenhum carro na história da F1 fez, mas enfim Ganhei um pouco de tempo na chicane, nessa curva eu sabia que eu tinha muito tempo para tirar, e dito e feito eu consigo tirar um décimo e meio, quase dois décimos naquela curva Essa também é para embaixo E nessas últimas curvas eu acabo trazendo um pouco, acabo perdendo uns 30, 40 milésimos ali, o que não é tão bom E na última curva também eu acabo perdendo mais uns 40, então acho que de tempo perdido na volta, pelo menos uns dois décimos Ah, dois décimos e meio, eu acredito Dá para ter sido uma posição melhor, mas a perseguida não é tão ruim, eu imaginei que o pessoal ia com um setup de chuva, porque como dá para ver, está chovendo Mas ia secar então, foi com um setup totalmente de seco, eu sabia que ia secar, e largando com o primeiro intermediário, eu sou o único aqui talvez no top 10 Mas, acho que o Kevin era o outro que também largou com o intermediário, e estava próximo a mim, e o grip não estava tão ruim nessa largada no caso Acabou tendo um toque ali do Quintino com o Pironde e depois do Quintino com o Gustavo Allen E eu consegui me aproveitar muito bem disso, pulei para P3, então ganhei duas posições, e aqui eu vi que eu estava um pouco mais rápido do perante Pelo menos nesse primeiro setor foi o que eu percebi Estava bem difícil a condição de pista, mas não estava tão ruim para o Inter, eu acho que estava mais ou menos na transição Mas nesse momento aqui ainda era mais rápido o pneu de chuva extrema Então eu estava tentando manter a posição mais, quanto mais eu mantivesse a posição, ou conseguisse passar melhor para mim Porque depois ia mudar para o intermediário E nessa reta do box eu já comecei a gastar tudo O cara se ela estava concentrado mais de chuva, se eu não tiver nem nada, porque ele estava muito rápido nas curvas Mas na reta ele estava muito lento Então eu tentei colocar de lado com o perante no curvão, ele deixou bastante espaço Foi bem justo, e eu consegui passar na saída, então não sei O combo que o meu intermediário estava, vamos dizer assim, um pouco melhor do que o de chuva extrema dele E na volta 7 o Felipe veio para o box, eu meio que mantive a diferença para o Felipe Ele abriu um pouco nas primeiras voltas, depois eu fui tirando de pouquinho em pouquinho Dava para ver que o Felipe estava mais rápido, porque o Inter era mais rápido e eu não estava conseguindo tirar tanto Estava tirando um pouco de tempo, mas não tanto Na volta 8, na volta 7 ele veio para o box Ele voltou 13 segundos atrás e 11 voltas depois, 11 voltas e meia depois, vamos dizer assim Ele já chegou, então ele tirou muito tempo Foi com esse pneu novo Nas primeiras voltas ele não estava tirando tanto, ele estava tirando uns 3 décimos, 4 décimos por volta Mas depois o pneu começou a ficar bem ruim E nesse momento ele chegou em mim já, então Eu estava tentando defender aqui, infelizmente eu acabei freando bem cedo Eu freiei muito, muito cedo mesmo, ele conseguiu ir para fora e frear mais tarde Então eu estava com medo de frear mais tarde, passar reto E tomar um X, então eu tentei ser safe Mas acabou que eu freiei muito cedo e acabei basicamente deixando o lado de fora livre para ele E tem um safety car na volta 21, então vai juntar todo mundo A gente estava muito tranquilo nessa corrida Não em relação ao Felipe, mas acho que em relação ao P2 Era basicamente garantido um P2 Mas agora com esse safety car pode mudar tudo Porque a pista vai secar, a gente sabe que a pista vai secar Então agora, como dá para ver, não tem nem mais pinga no carro Já parou de chover, faz umas duas voltas E eu vi o Felipe indo para o médio, eu fui de médio também Então apostei no médio e não quis ir para o macio Porque eu não tinha macio novo, meu macio estava uns 9% Então eu prefiro ir para o médio E nessa relegada vai estar bem difícil porque a pista não está secando de jeito nenhum E o pneu está extremamente gelado Tentando dar o pé na reta, está quase impossível de dar para o pé embaixo E está muito, muito difícil Então quem tiver colocado no intermediário vai se dar muito bem Vai abrir muito tempo Na curva 1, traseirando, não conseguindo frear direito A saída, o João Caracelo está conseguindo colocar de lado Lembrando que ele está com mais asa Então naturalmente ele vai estar mais rápido nesse momento Eu tento frear o mais tarde possível deixando espaço para o fora Eu saio muito de frente, acabo espalhando um pouquinho mais do que eu gostaria Acabo traseirando, vou corrigir Talvez tenha fechado um pouco demais o Caracelo E acaba tendo um toque, acho que no meu carro Com o dele, depois com o Piano Eu acabei traseirando na entrada daquela curva O Piano passou e o Piano está com o pneu intermediário Então ele vai sumir na frente Esse VCC atrapalhou bastante a corrida dele, eu imagino E aqui é relangado, o Delta estava acima de 1 segundo Ainda freiei cedo, não sei o que aconteceu com o João Realmente não sei o que aconteceu com ele Acabei tendo que frear quase rodando Perdi duas posições por causa disso, infelizmente, mas... Tentar recuperar, o Piano de João sabia que ia perder de todo jeito Porque ele estava com o pneu intermediário Mas eu fui prendendo o Piano que estava com o Macio Então, duas posições que eu acho que de todo jeito teriam ido Mas eu ainda tinha uma posição de pista, então isso era importante E aqui o Balmateu consegue fazer outra passagem também Aqui o pneu seco estava começando a ficar um pouquinho igualado Talvez quase igual Então eu estava tentando manter a posição de pista E aqui o Balmateu acaba fechando um pouquinho o Kevin Eu consigo vir por dentro Estava sem bateria nenhuma Tentei frear o máximo possível que eu sabia que ia ter um carro por fora E se eu passasse reto eu ia rodar 100% de certeza Então aqui eu tentei defender a posição Porque agora é o Quintino atacando Então eu tentei meio que deixar o carro no meio da pista Tentar deixar um pouquinho de espaço Quando eu vi que ficou branco a seta eu fiz a curva normalmente E tá uma loucura isso daqui basicamente E na última volta, volta 29 Eu queria ficar atrás do Kevin Pra passar com o DRS duplo lá na frente Mas o Quintino estava atacando E ia ser bem difícil E aqui eu preferi tentar torrar a bateria E ficar na frente E deu certo Consegui manter a posição Consegui até abrir um pouquinho Fiz a volta rápida Mas depois o Caraceli pegou a volta rápida Com o pneu intermediário Então eu acho que tava bem próximo dos dois pneus Mas eu acho que o intermediário Pela questão da temperatura Devia estar melhor E foi isso basicamente A Peronde venceu a corrida O João Piana com 10 segundos Eu não sei onde que ele levou esses 10 segundos Mas eu acho que foi removido Então se eu não me engano O Piana acabou levando a vitória E esse foi o GP da Austrália E agora esse grid vai ser invertido Pra próxima corrida Que a gente não sabe qual pista vai ser Que acabou sendo Singapura O que é uma ótima escolha Pra um jogo que não dá pra passar E uma corrida 25% Uma escolha perfeita eu diria Mas enfim Largando bem melhor do que o Balmateu Acho que ele deve ter tido algum problema Porque ele basicamente nem largou Aqui eu tentei ser safe Porque tinha carro com pneu médio na minha frente Acabou que ele veio um toque do Felipe atrás Não sei se que é brasa dele Eu acho que não E agora vem disputando com o João Piana Nessa entrada de reta Ele consegue tracionar um pouco melhor por fora Eu consigo Tentar manter essa posição Dá pra ver que o Felipe tá Mais rápido de reto Porque a auto-sertinha dele vem ganhando espaço Eu tento ferrar bem tarde O Piana acaba pegando um pouco a zebra Tem um toque E com isso acaba Eu acabo indo pra fora da pista Acaba levando uma ultrapassagem legal Pra cima do Piana Então eu deixo ele passar Ele meio que Vai deixar eu passar de volta aqui agora No fair play Só que Ele não tirou o pé completamente Então a gente teve que fazer lado a lado Essa curva E aí Acabou que não Deu muito certo isso aqui Porque a gente perdeu basicamente o DRS Bastante tempo pro pessoal da frente Mas Próxima volta a gente quase que conseguiu pegar o DRS E Eu tava sem o DRS basicamente Então eu tentei Me defender do João e do Felipe O João conseguiu passar E ele vai conseguir pegar o DRS do pessoal da frente Próxima volta o Felipe vinha atacando Acabei freando mais tarde do que eu devia E agora o Felipe consegue manter por fora Que vira por dentro na próxima curva Então não tinha muito o que eu fazer aqui Eu tentei manter por fora mas acabei deslizando Essa corrida foi uma das piores Que eu já tive Talvez Qualquer corrida de campeonato que eu já corri Não tinha ritmo O carro não fazia nada Que eu queria Não fazia curva Não tinha reta Tinha situações que Tanto eu quanto o carro atrás Não tinha DRS E o carro atrás me passava Como se ele tivesse DRS Então eu não sei o que tava acontecendo Sinceramente Eu sei que eu tava sem ritmo Mas enfim Não acho que era pra tanto assim E eu decidi vir para a derrota na volta 5 Na volta 4 Não na volta 5 Ou na volta 4 Não lembro agora qual volta que foi Mas enfim Acho que foi na 4 Abrindo a 5 E abrindo a volta 6 Alguns pilotos pararam Aqui eu tentei Manter na frente do Gustavo Pra pegar o DRS do piano E tentar ficar safe Mas eu não consegui Infelizmente teve um toque na curva 1 E eu não peguei o DRS por muito pouco E aqui eu ia ser um alvo muito fácil Na reta infelizmente Porque eu não tinha DRS Não tinha bateria Então não tinha nem o que eu fazer Eu consegui um DRC Não gostava do Felipe Mas Eles vão passar de todo jeito Não tinha muito o que fazer aqui Aqui eu tinha um DRS Usei um pouco de bateria O Felipe tinha mais bateria provavelmente Então Consegue fazer outra passagem Muito tranquilamente Eu não sei se o motor de todo mundo Tava superaquecendo O meu tava acima de 150 Não sei porquê Mas eu acredito que o de todo mundo tava Porque o Kevin também reclama disso Mas Enfim Volta 18 Volta 10 na real O Gustavo acabou tendo algum toque Eu não sei ele na frente Eu acho E eu consigo ultrapassar ele na bateria Agora tentar ficar no DRS do Felipe Que eu sabia que ia ser difícil Tô bem Por um pouco no DRS dele Volta 11 O pessoal que restava Parar Já parou Então eu tô P4 na pista Mas Na mesma volta Eu perco o DRS pro Felipe Na verdade quase perdi o DRS pro Felipe E o Piana Aconteceu alguma coisa Que eu não sei o que aconteceu Na última curva Que ele acabou rodando Batendo E com isso Eu ganhei na P3 o pódio Mas aqui Eu já tô sem o DRS do Felipe O Gustavo vem pra cima E consegue fazer outra passagem E agora tem dois pilotos atrás Com pneu macio Não sabia que ia ser quase impossível segurar eles E a diferença de pneu Ia tá bem grande A diferença de ritmo Também acredito que ia tá grande Aqui na tração Que a gente não já consegue colocar de lado Eu tento usar a bateria pra defender Mas não ia adiantar nada Então eu já Meio que só facilito Aqui na próxima curva o Gabriel já conseguiu Colocar de lado também Eu tava usando bateria Mas ele conseguiu Ganhar O carro não tem reta Tempo na reta Que nem eu comentei de fundo ali O carro não tem reta Não sei o que tava acontecendo Sinceramente Tava bem Chata Essa corrida Já perdi o DRS Tô quase perdendo o DRS Na verdade Pro Gabriel Pinto na frente O perônimo vem atacando Ele consegue ganhar a posição Então mais uma posição que eu perdi Tô P7 já basicamente Ele quase roda na frenagem Eu tento desviar Tento deixar espaço Infelizmente eu acho que acontece Um leve toque Com o meu carro no dele E ele acaba rolando Infelizmente Então enfim Essa foi a posição final P6 Com tudo que aconteceu E esse foi o final O dia de Singapura Uma corrida Muito, 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 muito chata Acho que talvez a mais chata De 24 até agora E uma das mais chatas Que eu já tive Que foi bem Bem chata mesmo Enfim Final da Copa Se eu não me engano Eu terminei P2 no Campeonato Então vice-campeão Acho que não tinha muito mais Do que eu esperar desse jogo Acho que sinceramente Eu tava aceitando Meio que um P3 pra baixo Mas eu consegui resultados melhores Nas últimas corridas Do que o Gabriel Pinto Então deu pra conseguir Manter essa P2 E é isso Não tinha uma esperança De brincar com o Felipe Eu sabia que ele ia estar Bem mais à frente Então Não acho que vai ser tão fácil Vencer um campeonato Nesse jogo Mas vou tentar Nos poucos Que eu vou correr Porque eu não vou correr Campeonato igual eu corri No 23, no 22 Quase todo dia Isso com certeza não Porque esse jogo Tá muito chato Enfim Espero que tenham gostado da Copa Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo 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 Tchau Tchau Obrigado.